Olá pessoal, tudo bem? Bom gente, estou aqui com o Rafael. E aí galera, tudo bem com vocês? E olha aí o que a gente vai mostrar para vocês. Quem se lembram aqui da máquina de café? Foi aqui que a gente, quase no final da nossa gravação, eu senti que passou aí um espírito e quase tocou em mim. E esse espírito começou a relatar para a gente a sua história. O nome dela era Emília. Então nós fizemos oração para ela, mas resolvemos voltar aqui hoje de novo para estar tentando aí uma comunicação, fazer novas orações e ver se a gente, né, se ela consegue se encaminhar aí para o plano de tratamento espiritual. Então vamos lá pessoal? Vamos lá. Vamos, eu vou ligar o K2 aqui. Vamos ver se vai dar sinal igual aquele dia, né? É verdade, deu muito sinal. Deu muito sinal. É, por enquanto está tranquilo hoje. É um lugar, pessoal, que tem uma energia muito forte. A presença de espírito aqui é muito marcante. Você acaba sentindo a todo instante. A energia começa a ficar mais forte a cada passo que a gente dá. E vamos lá, né? Olá, boa noite. Tem algum espírito, alguma entidade aqui? Não entendi falar, eu estou sim. A gente pede licença às entidades, aos espíritos. Eu gostaria de saber sobre a Emília, esse espírito dessa menina que tinha 15 anos. Ela se encontra aqui ainda? Encontra. A mulher mais velha falou. Antes eu ouvi uma voz mais jovem falando, eu estou. Parece que falou eu estou, né? É. É a Emília que falou eu estou? É. Falou que não, né? Então é outro espírito. Tem muitos espíritos aqui? Tem, tem. Vamos lá, pessoal, né? O lugar é repleto de energia. Você vai, olha, conforme você vai andando, você vai se arrepiando, vai sentindo. E olha aqui, pessoal. Foi bem aqui, mais ou menos, aonde esse espírito passou aqui. Eu consegui ver o vulto e sentir. E passou quase relando em mim. Foi bem aqui, ó. Se lembram da janela, né? É, tem a parte que você falou da janela. Isso. Olha aí. Então a gente resolveu voltar aí para tentar ajudar esse espírito e os outros espíritos que estão aqui, né? Licença. Chacar a luz aqui para ir montar. Isso. A gente vai dar uma andada por aqui. Olha que interessante. Hoje o K2 ainda não deu nenhum sinal, né? É, está bem tranquilo. Bem tranquilo. Um lugar grande pra caramba. E aqui tem toda aquela história Que a gente sempre Desde o início começou a contar Para vocês Que lá atrás O primeiro dono daqui Ele acabou aí fazendo Um pacto de riqueza E essa energia Ela se estendeu aqui Pela fazenda toda Então hoje a gente Aqui também acho que era uma janela E aí já foi Já né Tá caído Uma energia bastante forte Uns arame aqui Rafa Cuidado aí Vocês estão precisando De ajuda Sim 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 estou né Aham Quantos espíritos Vocês estão aqui Agora Nesse momento Tem de 5 Alguém de vocês pode chegar aqui Perto do K2 Parece que falou Jurema É isso É Falou Uma coisa assim né Essa voz de homem Que falou aí Pra gente Até Meio bravo Qual que é o seu nome Só a mulher que falou Ele não falou Você é o guardião aqui É Agora ele respondeu Pelo tempo né Que tem essa fazenda Muitas histórias foram vividas Vivenciadas aqui E nessa Nesse lugar aqui né Eu acredito Onde a gente está Onde o pessoal Trabalhava com o café Deve ter Muitas histórias também É isso Ouviu Ouviu Barulho forte Aqui atrás Perto da carroça Perto da carroça Barulho Eu nem entendi O que eles falaram Eu também não Prestei atenção Aqui no barulho Foi vocês que fizeram Barulho aqui Isso Falou isso né Ó o terreiro né De novo O terreirão Eu acredito Que era aqui Que eles Secavam o café Secavam o café né O Paraná Pessoal Pra quem não conhece Ele foi Um grande marco Aí no café E Em 1975 A diada brava Aí ela Acabou com o café E por incrível que pareça Foi Nesse dia aí Que eu Estava vindo ao mundo Então O Paraná O Paraná já foi Muito conhecido aí né Como a capital do café E essa diada brava Acabou aí com o café Alguém Algum espírito Trabalhou aqui Em 1975 Já tinha aqui Esse lugar aqui De café Pode me responder Entendi o cara falando não Não Em 1975 Aqui não Não tinha ainda Esse negócio de café Já O cara mesmo respondeu Ah já E você Trabalhou aqui Entendi Só ele falar pra gente Para Guardião né É um espírito Não gosta muito De conversar Guardando o lugar E A nossa presença Nunca é bem vinda Por eles né Eles não gostam Da nossa presença Até porque A gente vem Pra ajudar Cara Quando eu entro aqui Eu sinto Olha aqui Eu vi dar um sinalzinho No K2 agora É É bem leve Se aproxima aqui Do K2 Olha É um aparelho Que não faz mal Só vai só Detectar Que vocês estão Aqui próximos Vocês podem Chegar aqui perto Sim A Emília Está aqui Sim Escutou Sim Escutou a voz Bem jovem Vamos Vamos Rafa Voltar mais ou menos Aonde a gente teve O contato Com ela Achei ali um lugar De bastante energia Aqui tinha um espaço Aqui embaixo Né É Tem um Alguma Câmara Embaixo Não sei do que Que é Embaixo Desse trilho De madeira Tem aqui também Esse lado Vamos dar uma Chegada Aqui Impressionante Hoje o K2 E aquele dia Estava bem forte Está bem tranquilo Não deu sinal Não deu sinal Nenhum Assim Eu não vi Eu vi Eu vi o sinal fraco Olha lá Deu agora É O sinal foi até no amarelo Pequeno sinal Né Ó De novo É Quem é que se aproximou Da gente Olha Você entendeu Falar aí Emília Olha aí Dando bastante Dá um sinal Laranja Tem algum espírito Aqui bem próximo Da gente É a Emília Que está aqui próximo Ó Olha Ouviu Ouviu Ela né Eu entendi falar Está ali embaixo Mas você viu Olha aqui gente Agora começou a dar sinal Sinto também a presença Que está bem próxima Aqui de nós Com o espírito E fez um barulho Por aqui Fez Forte Alto Ó Olha Ouviu Falou lá embaixo Acho que é onde a gente estava Vamos tentar lá Onde que eu quero chegar ali Vamos Bom Bom Da outra vez Foi bem aqui Que A gente fez a comunicação Com a Emília É Ela está por aqui Emília Estou indo aí Uma mulher falou Tacinha mais velha A gente veio aqui Para tentar hoje Fazer orações A todos os espíritos Claro que estão aqui Mas principalmente Até o laranja A Emília Pode falar com a gente Ó Barulho 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 Agora falou Sai É Além da Emília Alguém aceita As orações Para passar Para um plano Ó Qual o espírito Que se aproximou Aqui agora Tem de falar É Eu e eu Estou em cima Tem algum espírito Aqui em cima Isso mesmo Agora Deu bastante sinal Deu bastante sinal Vocês Querem que eu reze aqui? A gente falou Reza né Você sabe o que Que eu percebi Depois que a gente Já esteve aqui Fazendo algumas Orações no lugar Parece que está Um pouco mais calmo Tá Você vê até O sinal mesmo Do K2 Mas É Mas em vista De quando a gente Começou a vir Quando a gente veio E se você Vê hoje Já está um pouco Mais calmo Tá Tá vendo pessoal Como que é importante A gente Fazer A investigação Fazer as orações Talvez a gente Não consegue resultados Grandes resultados Já de primeira Mas conforme a gente Vai fazendo Todo um trabalho Muitos espíritos Vão se encaminhando Antes Da gente fazer Era um tipo De situação E hoje a gente Vê que já está Um pouco mais calmo Então As orações Ela vai funcionando Depois também Passou bastante Espírito já Que está aqui Na fazenda Muitos Ó Rafa Está andando Alguma coisa Aqui Você tem escutado Ou não Escutei Desde a hora Que nós saímos Aqui para fora Tem alguém pisando Aqui Parece na parede Encostado na parede Encostado bem Meio raspando Na parede Alguma coisa assim Tem algum espírito Andando aqui? Tem É os meninos Meninos Quem são esses meninos? Qual é o nome deles? Eu não entendi Mas parece que falou São dois meninos? Sim, dois São irmãos E são gêmeos? Sim Ó Você entendeu Rafa? Não Você entendeu? Eu vi só dois votos Muito rápido Não sei se Te dizer para você Se são meninos É muito rápido Eu acho que falou assim São irmãos Só não te respondeu Se são gêmeos Pode confirmar para mim Se eles são irmãos? Tem muitos espíritos ainda Tem E o guardião já chegou Falando para Vocês podem me dizer O nome desses dois meninos? Qual o nome deles? Já disse Falou aquela hora Eu não entendi Eu também não entendi Eles não gostam Que a gente Pergunte de novo Parece que falou São sim Entendi E essas crianças Quantos anos Esses irmãos tem? Oito Entendi Oito também Oito, né? Eles moravam aqui Também na fazenda? Morava E aí, Emília Pode falar com a gente? Ela vai falar sim Não era ela, não Se comunique com a gente Nós estamos aqui Para tentar te ajudar Para auxiliar Você quer que a gente Refaça as orações Emília Para você passar Para o plano superior? Falou uma voz Assim que era Agora por último Aqui, gente Tem um Um pequeno detalhe Né, Rafa? A gente tem que tomar Muito cuidado Na investigação E aqui tem Espíritos Que Mentem, né? Ah, é Inclusive Na outra Teve um que falou Um tanto Espírito Que passou E Falaram uns Três, quatro Números diferentes Foi aqui, não foi? É Ó Eu posso fazer A oração Para vocês? Eu já disse De novo Eles estão Bem irritados Estão, estão, estão Ó Começou a dar sinal De novo Até o laranja, né? Marca Mostra A presença De bastante Espírito Aqui no lugar Vamos lá Vamos rezar Vamos pedir Vamos interceder Aí Por todos Esses espíritos Ó Tá indo No laranja Vamos dar uma olhada Ali na parte De baixo Mas o que deu Mas o que deu pra O que eu entendi Também Parece que É uma coisa que acontece Muito, né? Nesse tempo de Investigação Parece que quando a gente Volta pra tentar Falar com o espírito Eles começam a segurar O espírito, né? Pra que não fale Pra que não se comuniquem Com a gente Porque você vê Eles respondem Mas Não deixam, né? Na verdade O espírito Vim e falar Se comunicar Aqui foi quando eu tive A sensação E a presença, né? Daquele Daquele homem Que se machucou Aqui Ele passou Pro plano espiritual, né? Entendi a mulher Primeiro falando Passou Bem baixo, né? Não falou alto Não Vocês se lembram, né? Que a gente esteve aqui Agora esses dias Fazendo As orações Eu lembro Mulher mais velha Falou Mas Eu acredito Rafa Deu uma aliviada Cara É Tá menos pesado O clima, né? É Deu uma aliviada Quando nós viemos Outra vez Tava mais A energia Tava mais forte A energia Tava mais forte, né? Tava Ó Pra dois Às vezes Dá uns picos É Até o laranja Pelo menos A presença de entidade Até agora Não Não deu, não É Mas é Espírito mesmo Vamos lá Vamos Fazer as orações É muito alto isso, né? É alto, né? Olha Eu só andava aqui por cima, né? É Aqui tinha Era tudo com Essas tábuas aqui É E andava ali em cima Vamos fazer as nossas orações E Enfim Ó Laranja, né? Deu sinal Tirei a luz Bastante Vamos fazer as nossas orações Aqui pra eles Vamos lá E vamos tentar, né? Interceder aí pela Emília Já que a gente não tá conseguindo Tanto Falar com ela A Emília pode responder A gente? Tem Tem alguém impedindo ela de falar? Não 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 respondeu Vamos fazer as orações, né? Vamos Vamos ler em cima mesmo? Vamos lá Olha aí, pessoal A gente já Tá com o K2 aqui no Laranja É Diante das orações Eu gostaria de perguntar Quantos espíritos conseguiu se desprender daqui? A gente não foi Entende Vocês podem me dizer Se a Emília conseguiu passar para o plano de tratamento espiritual? Quem é o espírito que tá aqui próximo de mim? Será que eu entendi errado? Parece que eu entendi Carol Eu não entendi Pode ser que eu tenha entendido errado Ó Você vê, pessoal É muito Né? Às vezes a gente fala Mas só dá vermelho Mas você vê Hoje não deu vermelho Ele vai até o laranja Tá? Então nenhuma entidade se aproximou de nós O K2 Ele demonstra aqui Que somente Espíritos E eu também Não senti nenhuma entidade Não tive visão Hoje A não ser dois vultos Muito rápido ali Dois vultos juntos Por isso que eu perguntei se Eles falaram os meninos Se eram irmãos E mais uma vez Eu acho que eles Não deixaram aí o espírito se comunicar Sabem que a gente vem para libertar Nós viemos na intenção desse espírito Vocês esconderam a Emília de nós? Oi, mano Ele falou aqui de novo, né? Olha aqui Acho que ele falou de novo, né? O guardião Tem algum espírito aqui É muito próximo Ó Olha Um barulho aqui na janela Na janela Quem que fez barulho aqui na janela? Na janela Ela falou Tem algum espírito aqui na janela? Uhum Você vai ver? É Uhum Ali você vai ver Tem uma voz agora Mais Nova, né? É A Emília não passou, né? Não Ela aí Tá aí Ela não passou Eu senti agora É a Emília que tá aqui próximo Olha aqui, cara Sai 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 O que que prende a Emília Tanto aqui nesse lugar? Parece que ele falou a Emília, né? Parece Se ela tava precisando de ajuda Ela não tá preparada ainda Pra se desprender aqui Até na hora que perguntou, né? Se queria oração Se queria ajuda Não respondeu também, né? Não, não Bom, a gente vai continuar, né? Intercedendo Pedindo Tinha o espírito aqui na janela? Ó Eu tô Vocês não tão vendo É a Emília Que tá aqui na janela? Olha Lá dentro Ó o K2, pessoal Tá? Pra vocês verem Que Ele tá dando sinal Ali A laranja Todo o tempo Ó Presença de espírito Muito próximo Muito forte Aí da gente Às vezes o pessoal fala Que é a caixinha Que dá a ligação ali Que faz o que é da explica Não é não A gente já fez vários testes Tá Ó lá Ó Ele continua dando sinal Tem algum espírito aqui Próximo Ó Da janela Ó E você vê ele Não ultrapassou vermelho Somente Até o laranja Ó Eu escutei alguém mexendo aqui de novo E aí fez barulho Umas três vezes Tem Tem ó Tem algum espírito aqui É isso, pessoal A gente vai continuar intercedendo Não é todas as vezes, né? Que a gente vai obter O êxito De já passar aquele espírito Porque cada um, né? Tem a sua forma E o seu momento Pra se desprender E nós fizemos a nossa parte, né? Com todo o amor Com toda a dedicação Carinho Respeito E vamos continuar intercedendo aí Pela Emília E pelos demais espíritos Que estão aqui A dificuldade é muito grande, né? Pra ele estar se libertando É isso Um grande abraço pra vocês Muito obrigado E até a próxima Falou, galera Um abraço Muito obrigado, hein? Não esquece de deixar lá O super like pra gente Até a próxima investigação Falou Muita energia no lugar, né, cara? Tchau 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 Tchau